Hi, I'm Melissa Laurenti and I'm every woman, it's all in me Sonho se tornou realidade Se você é daquelas pessoas que sonham em namorar seu ídolo Saiba que não é impossível O ator da Disney engana-se, gente Pelo amor de Deus, tá uma coisa pior que isso aqui, gente Talvez deva ser porque eu realmente Nunca fui uma dessas fãs Pã, louca, deparada Ficar procurando tudo, que comentem tudo Que faz show de tudo Nunca fui isso, nunca tive essa Essa relação, sabe? Eu gosto de um monte de gente Eu gosto muito da dona, eu gosto muito Da cheira, eu gosto muito dessas mulheres que estão na minha roupa Que qual o problema desse tipo de fã? Esse tipo de fã coloca essas pessoas Que são pessoas, como ele e você Mas muito boa se tem alguma coisa Num pedestal que precisa ser alcançado Endeusando um ser humano que, coitado Só tá fazendo o trabalho dele Você já pensou como é um saco ser famoso Você não pode ir ali na esquina Comprar um hot dog Tem um monte de gente beijando atrás de você Pedindo pra você assinar um pedaço de papel Quando foi que um pedaço de papel Um nome escrito se tornou algo Que você precisa perceber uma pessoa Pra comprar um hot dog Você está, entendeu? Rompendo com a vontade da pessoa Comprar um hot dog Esse tipo de coisa é sagrada Ir na esquina comprar um hot dog E se você pensa que o principal braço da indústria do entretenimento É a música ou o cinema? Não! O principal braço da indústria do entretenimento É o dos fãs Não importa fazendo o que O que importa é que a pessoa gere amor Afeto, loucura e idolatria Que todo mundo digite no Google Fã gasta muito dinheiro Fã da clique E clique é a nova forma de ficar rico na internet Por sinal, manda todo mundo clicar nesse vídeo Obrigada Minha questão não é só com o mercado Minha questão não é com a idolatria Minha questão não é com a psicopatia coletiva De que você precisa perseguir aquela pessoa Até ela conseguir dar um beijo na tua boca Não! A minha questão é que quando alguém é muito fã De uma artista Ela se torna cega, surda e muda E isso, gente, é um problema Isso é um problema para artistas Isso também é um problema para políticos Falando em política Já percebeu que agora ter um partido político É a mesma coisa que ser fã de alguém? Todo mundo é a favor de tal partido A favor daquela pessoa Votou em fulano Porque, meu Deus, fulano é tudo Declaração de opinião pessoal Eu votei na Luciana Gerro nas últimas eleições Mas isso me faz ser cego Cego a tudo que ela fala É maravilhoso Quando, no início desse ano, ela disse Que deveríamos fazer uma nova eleição Porque a Dilma estava sobre risco Eu pensei Querida, você tá louca? Atenção Querida, você tá louca? Não significa Querida, nunca mais vou votar em você Ou pior Querida, agora não sou mais seu amigo Corta Ou qualquer coisa desse tipo Essa declaração da Luciana Gerro Foi uma insanidade Eu não concordo em nenhum grau no que ela disse Mas continuo gostando da Luciana Gerro E concordando em outros pontos Porque, aparentemente, gostar de alguém É não pensar sobre o que ela fala É aceitar tudo o que ela te diz É seguir todos aqueles pensamentos E, gente, quando é que isso foi bom na história da humanidade Não importa se é como político ou como cantora A gente precisa ter senso crítico E precisa saber discernir onde eu gosto de alguém E dolar pra alguém A Inesbicha faz o quê? Passa o dia inteiro na internet Fazendo batalha de quem é melhor diva pop Eu tenho uma amiga no sul A Lola Love Gold E outro dia a gente tava conversando De escrever uma tela de cinema Que é um filme distópico Onde no Brasil só restasse Inesbicha Cada uma na sua igreja de diva pop A da Shelly ia acabar primeiro Porque os membros estavam dentro da liga E elas ficavam lá numa guerreira Pra descobrir quem é a mais diva A mais marcadora A mais maravilhosa A mais divina, etc, etc E mando isso numa ilha caribenha Todas elas juntas Comendo churrasco E nos dedos de corno Errendo da cara dos miliardos Que sustentavam que alimente Aí você Na calada da noite Me pergunta Melissa Oh Melissa Mas até parece que você não quer um fã Não, meu amor Sempre pra ser esse tipo de fã Que vai atrás de mim Quando eu for comprar hot dog na esquina Eu prefiro não ter Até porque o meu hot dog é sagra Eu quero pessoas Que discordem de mim Que me sigam Mas que não me idolatrem Que fiquem conversando comigo De igual pra igual Que não achem as minhas ideias fantásticas Mas que pensem muito comigo Novas ideias Porque vocês podem deixar Temas ali nos comentários Olha que eu mostro Então, gente Era só isso que eu tinha pra dizer Eu acordo aqui muito pautada Já peguei o meu copinho de leite Olha, com meu lexotan Meu travesseirinho E boa noite Aí fica o que? As bichas do terreiro da Beyoncé Assembleia novela Contra as bichas do tempo da Britney Que fica coreografando a guerra Contra a seita que dói menos Da Lady Gaga Que taca globo de ouro Na vila nudista Da Miley Cyrus Que fica dando linguada Nos eco-chatos da Katy Perry Que ficam rugindo Contra os rastos da Rihanna Que dão muitos chapatos Pra fazer qualquer coisa Tão ótimo, gente Tchau, tchau